David Kyria! Vamos de kickboxing! David Kyria, da Geórgia. Um terço de grandes lutadores, né, Jaque? Tá aí o Kyria, 33 anos, 1,70m. Da Team Kyria, né? Olha lá, olha o homem. Eita, noia. The Doctor. The Doctor. Giorgio Petrosian. Petrosian, sobrenome de peso aí da Team Petrosian. Várias vezes campeão mundial de kickboxing. Começou inspirado pelos filmes do Jean-Claude Van Damme e Bruce Lee. Direto da Armênia, de Yerevan. Nossa, olha, não falava essa palavra há uns 40 anos. O Petrosian top 1 da categoria. Peso pena de kickboxing. Naturalizado italiano, né? Mas ele nasceu na Armênia. Pra quem não se lembra, os mais velhinhos vão se lembrar da Dona Armênia. Que era uma senhora que tinha três filhinhas na novela. Não lembro. É. Não lembro. Não, você não vai lembrar, não é, do seu tempo. Faz muito tempo. E aí, quando aconteceu alguma coisa errada na vida dela, ela gritava... Que é o nome da capital da Armênia. É do O.S., eu não lembro. Essa é pra quem tem mais de 30. Não é o seu caso. É. Tô quase lá, tô com 26, né? Não, você ainda vai andar um pouco. Fala, Dom Lau! Trigger e a Team Monkey fight Petrosian! Representando... Italy! Introducing... Giorgio... O Dr. Petrosian! Tem pouco fã o Petrosian ou não? Judge. Judge. Time. Run one, let's go! Partiu o combate na tela da RedeTV Kickboxing. Peso pena. Petrosian ali é só pele e músculo, hein? Impressionante. Vascularizado, olha as veias. Ele faz aquele exame lá que tibiliscam na nutricionista e não sai nada. Percentual de gordura, né? É. Ih, rapaz, já começou tomando duas pancadas ali do Kyria. Petrosian número um da categoria, o líder do ranking. Um dos sobrenomes mais conhecidos da Europa no mundo da luta, né? Petrosian. Ele atenta ali com a esquerdinha, toma uma pancada ali na altura do joelho. E o Petrosian é duro, rapaz. Teve um momento da carreira do Petrosian que ele ficou seis anos sem perder. Quarenta e duas vitórias consecutivas. É muita coisa do... Pensa, quarenta e duas lutas sem perder, sem saber o que é derrota. Pra manter não é fácil não, hein? Ó, já mediu e deu. Com a esquerda um direto. Outro. Jebe direto. A resposta do Kyria vem no cruzado. Fica na guarda. Petrosian bem fechadinho na sua guarda. Vai na boa. Vai explorando o adversário. Ajoelhada também. Se defende muito bem o italiano. Barra Armênio. E essa luta foi de estreia do Kyria no One Championship. De estreia, hein? Estreia logo contra o top 1 da categoria, né? Linchou. O Kyria tem um estilo influenciado pelo Karate e ele tá querendo uma vitória pra tirar o revés que ele já teve no último encontro, né? Que ele lutou com o Petrosian. Ele falou, o Kyria, quando eu lutei pela primeira vez com o Giorgio, isso foi há oito anos. Eu tinha muito menos experiência do que hoje. Então, vamos ver se hoje ele tem mais. Negócio de revanche, né? Sim. Sempre bom, né? É bom. A gente gosta. Já mostramos aqui revanches. Angulain e Sangue com Ryan and the Readers. The Readers, é. Ele deu azar nas duas. O Angulain perdeu os dois cinturões. Peso médio e meio pesado. Vamos ver a revanche de hoje aí, Petrosian. Cotovelo de um lado, perna do outro. O Petrosian vai levando o Kyria pra trás. O Georgiano tenta encontrar um espaço. Vai marcando o Petrosian. Sempre com a esquerda. Vai protegendo bem da guarda, mas tá complicado pra ele. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Muita gritaria dos dois quarters, né? São dois povos que falam bem alto, né? Os italianos e os georgianos também. Sim. O Petrosian vai pegando firme, hein? E o volume no kickboxing é importante, né, Jack? A gente sempre volta a esse tema, porque a audiência é rotativa no Extreme Fighting. Termina o primeiro round. aplausos dois muito experientes no kickboxing mostraram ali muita técnica, a Petrosian dispensa comentários, excelente atleta esse foi o momento que ele pendulou desviou bem, o Kyria luta de estreia mas não mostrou nervosismo luta de estreia, com top 1 da categoria com a história que tem tá bem ali, com a cabeça boa fazendo o dele, tá certo começa o segundo round extreme.fighting, siga o nosso perfil no Instagram vem muita coisa legal por aí conteúdos exclusivos para as redes sociais do nosso programa para você aprender muito mais sobre MMA mergulhar com a gente nesse mundo fantástico Petrosian vai começando a ficar dominante e é tranquilo, né sereno não se afobo ali queria tentar arrumar um espaço, rapaz mas onde ele solta o braço tem guarda dificilmente ele pega o Petrosian desprevenido só agora em contra-ataque mas aí sem muita potência enquanto isso o Petrosian vai pegando firme o Kyria com a guarda fechadinha ali é, tentando não apanhar muito, né é, ele tá tentando encurtar você vê que ele tá chegando perto pra encurtar mas é complicado encurtar com o Petrosian ali ele tem controle o Petrosian de movimento impressionante pegou, pegou na coquilha de novo Injury time Injury time até 5 minutos descansar ver se aguenta voltar, né porque tem lutador que não consegue voltar foi o caso do Viking, né que a gente mostrou aqui é, exatamente o Viking teve a sua caravela afundada digamos e ele não conseguiu voltar começa aplicando um chute baixo aqui o Petrosian ó volume, volume esse é o kickboxing não pode ficar parado o Kyrian tem que fazer ali o esquema de bat-sai, né ele não pode encurtar e ficar parado ele tem que bater e sair bater e afastar mesmo assim ainda é muito perigoso ó lá, ele encurta e fica encurta e fica com a guarda fechada não adianta é volume, né kickboxing é volume de golpes ele vai tomando 3, 4 às vezes 5 golpes em sequência e mesmo com a guarda fechadinha ali você pensa que não mas dá uma bala na cabeça ali porque é pressão, né você bate em cima da luva mas você está protegendo a cabeça mas você sente a pressão não é igual com um golpe limpo claro mas você sente tem um impacto vai batendo usando a joelhada mais alta também o Petrojan desfilando toda a sua técnica no queijo do One Championship e o Kyrian tentando fazer alguma coisa e a definição muscular do Petrojan é um negócio fora do comum, né você consegue ver tudo ó lá, nas costas isso aí é o percentual de gordura baixa, né aí é atleta preparo, disciplina compromisso, né comprometimento nos treinos fora dele olha a perna dele ali marcada no quadrício impressionante continua batendo esquerda, direita esquerda, direita 3, 4, 5 golpes em sequência final do round aplausos uma demonstração de Georgian Petrojan tá dando aula, né de box ele tá aguentando bem ali mas ele ainda não se achou ao momento que ele tomou ali um golpe do Petrojan deu uma balançada ele tenta encurtar pra acertar o Petrojan mas é muito perigoso ele tem um contra-golpe ele tem uma noção, né de golpes de contra-ataque fica complicado encurtar com ele partiu o terceiro David Kiria da Georgia contra a lenda Georgio Petrojan da Itália o número 1 da categoria peso-perna do kickboxing do One Championship gol siga o nosso perfil no Insta Extreme.fighting ainda dá tempo vai lá dá aquele follow maroto pra gente ele é tentando usar um pouco mais ali a direita mas toma uma pressão na sequência rapaz que coisa é, terceiro e último round os rounds de kickboxing em Muay Thai são mais curtos três minutinhos cada round é por causa da intensidade ó, soltou ali conseguiu soltar uma esquerdinha ali o Petrojan defende bem muito concentrado né o Petrojan demais entrou um ali conseguindo conectar alguns golpes o que iria nesse terceiro round né, mas o Petrojan é mais tem mais volume ó sobe o pé ali na guarda pendula bem faz bem a sua defesa o italiano barra armênio um minuto e meio pra terminar balançou chute embaixo desequilibrou ele mesmo se desequilibrou acabou escorregando ali o Petrojan tenta conectar o Jeb com a direita ali fica na guarda do Kyria que tenta responder vai um pouco mais na frente ameaça encurtar não vai no contra-ataque o Jordan encontra sempre um caminho uma meia guarda aberta um espaço pra conectar um golpe passou direto cruzado de direita do Kyria o opercante do Jordan pegou o Petrojan vai tentando de um lado de outro mais uma vez conectando esquerda e direita no rosto do Kyria que começa a ficar mais pressionado no último minuto e a galera vem junto com ele explorar mais os chutes também o Kyria né fez muito pouco isso né sim tudo certo 30 segundos finais Petrojan agora toma duas esquerda e direita no Kyria os dois cruzados responde com o upper o upper ali né rápido o Petrojan ele dá uns golpes sem gente não ficar esperto perde né é muito rápido 10 segundos vai terminar Jorge o Petrojan tentando dominar por completo o combate e termina a luta aplausos para a demonstração de arte de kickboxing de Jorge o Petrojan vamos ver de novo mandaram bem demais Petrojan sem comentários é Edifair no contratempo né ele pega a descida do oponente e conecta um golpe rapidinho estou achando que nessa revanche aí não deu de novo para o Kyria eu também acho que não ó vamos ver o que os juízes acham vamos ver fala Dom Lau Jorge o Petrojan vence mais uma segue firme na ponta da categoria vamos ficando por aqui já que semana que vem tem mais beijos